Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui. Primeiramente, a gente vai explicar o título da nossa palestra para que os nossos amigos do stand-up não fiquem com raiva. O título dessa palestra foi feito a quatro mãos diante do fato de a gente começar a observar uma vulgarização do empreendedorismo. E, juntamente com o nosso colega Glaucio Brandão, nós criamos essa palestra com esse título. E eu queria compartilhar com vocês uma preocupação que a gente está observando hoje. Quero mostrar os fatos para vocês e depois a gente discutir um pouco o que vocês acham disso. Então, primeiramente, eu vou apresentar aqui uma preocupação que a gente vem detectando com essa avalanche do empreendedorismo. Vou explicar qual é essa preocupação, vou dizer por que a gente está preocupado e o que a gente vai fazer para tentar amenizar essa preocupação. Como foi bem apresentado, eu sou médico oftalmologista. E o que foi que a gente começou a observar? Como nós trabalhamos com inovação e tecnologia, vários pacientes nos procuram no consultório, não só para ser atendido, mas também para conversar sobre tecnologia. E no nosso ambiente, dentro do consultório, o que é que a gente veio observando? Um índice cada vez maior de depressão e transtornos mentais nos empreendedores. E aí a gente foi estudar para saber o que vem ocorrendo para que isso ocorra, essa observação ocorra. Então, eu vou dar alguns dados para vocês, para vocês sentirem o tamanho do problema. Se você pegar transtornos de ansiedade no mundo, a média da população é 3,6. O Brasil é o país com maior índice de transtorno de ansiedade do mundo, com 9,3%. Se a gente falar de depressão, o Brasil é o quinto país mais depressivo do mundo. O índice mundial é 4,4, a gente está com 5,8 de pessoas na população em depressão diagnosticada. A depressão, ela cresceu de 2005 a 2015, quase 20%. Se a gente for falar de suicídio, parece um assunto estranho para estar aqui, mas eu vou justificar porque eu estou falando isso. Se eu disser para vocês que o suicídio é a segunda causa de morte em jovens de 15 a 29 anos, vocês acreditariam nisso? Segunda causa de morte no mundo. Então, tem algo errado. O índice de suicídio aumentou no Brasil de 1980 até 2014, quase 30%. Então, é essa preocupação que a gente trouxe para vocês, e eu quero que vocês pensem comigo o que a gente vai apresentar agora. Então, por que isso está acontecendo? E por que a gente está preocupado? Aí a gente vai ter que voltar no tempo para tentar entender o que está acontecendo agora, voltando no tempo. Então, isso aqui é uma família típica dos anos 70, 40 anos atrás. Qual era o sonho dessa família? Alguém poderia chutar? O sonho dessa família era colocar os filhos na universidade. Era o sonho. Não só esse sonho. O sonho também de ter a casa própria, criar os filhos e botar na faculdade, e ter uma aposentadoria. Era esse o sonho da década de 70? Que não mudou muita coisa, em termos de sonho. O Google da gente era esse aí, era uma enciclopédia. Nosso notebook era esse aí, e o nosso telefone não batia foto e fechava com um cadeado. E tinha umas pessoas que faziam ligação na tecla, igual o código Morse. Não sei se tem gente aqui dessa época, não. Fotografia, a gente teria que bater, mandar revelar e exercer a nossa paciência para ver se aquela foto que a gente bateu prestou ou não. E, às vezes, a gente voltava de uma viagem e a foto não prestou. Aí era o caos. Nosso Spotify era mais ou menos isso aí, que a gente fazia uma playlist e ia com a nossa fita cassete para abalar nas baladas. E o nosso Facebook era realmente um álbum de fotografias. Então, vocês vejam que, nessa época, nós éramos mais lentos, nós tínhamos mais paciência, nós éramos menos tecnológicos e menos ansiosos. Beleza? O sucesso era esse aí, para a família brasileira. Ser aprovado no vestibular. E ser aprovado no vestibular era sinônimo de quê? De sucesso, garantia. A gente chegava até o ponto, e ainda hoje a gente escuta, de pais que dizem assim, formei meu último filho, agora eu posso morrer em paz. Certo? Vocês devem escutar isso. Mas aí, o que é que vem acontecendo? De lá para cá, nós observamos a formação de quatro gerações. Certo? Aqui são meus pais, não os que estão na foto, mas é a geração dos meus pais. O que é que acontecia com a geração? Tem alguém aqui com menos de 20 anos? Menos de 20? Olha o instinto gregário, é todo mundo junto, né? Quem tem menos de... Entre 20 e 30? Quem tem mais de 30? Mais de 40? Pronto, somos nós aí, viu? Então, aqui são nossos pais. Como é seu nome? Flávia? Flávia, esses aqui são nossos pais. Nessa geração, eles, muitas vezes, nem esperavam ter o sucesso que tiveram, porque a expectativa deles era muito baixa. Eles não tinham expectativa. Muitos saíram do interior, vieram estudar na capital e se deram bem e nem esperavam por isso. Já a segunda geração, que é a X, que é a minha, a nossa, né, Flávia? A gente pagou um preço muito grande. Por quê? Porque nossos pais tiveram sucesso que não esperavam, então a gente tinha a obrigação de ter sucesso. Está certo? E aí, nós nos deparamos agora com essas duas gerações aqui. E o que é que tem de interessante nessa geração? Eles sofreram, foi quem mais foram afetados pela quarta revolução industrial, que é justamente a internet e tudo isso que vocês estão vivendo. só que tem um detalhe bem interessante. Se você pegar a geração Z, que são os nascidos depois de 96, vocês sabem qual é o índice de depressão nessa faixa etária? 35%. Se vocês não fazem parte da área médica, vocês não têm noção. Isso é um problema de saúde pública. isso é um problema sério que ninguém está abrindo o olho para isso. E é isso que a gente quer chamar a atenção e, no final, justificar o nosso título. Se você perguntar, isso é um trabalho científico, pessoal, isso aqui não é achismo, tá? Se você perguntar à geração Z, quantas, se ele conhece alguém da faixa etária dele que teve depressão, 55% disso que conhece. Então, a depressão, antigamente, ela se focava mais em idosos, depois da aposentadoria, e hoje a gente está vendo uma translocação para a faixa etária mais jovem. E o que é que está acontecendo? O que se atribui, não estou aqui, prestem bem atenção, não entendam mal, eu não estou falando que a tecnologia, ela é ruim ou é danosa. não, mas as evidências mostram que ela é responsável por isso que eu estou falando, tá? Então, tudo isso aqui ajuda para aumentar a ansiedade, aumentar a depressão e também o suicídio, que eu vou falar para vocês como e provar por quê, tá certo? Então, nós mudamos o comportamento de forma absurda nesse período para cá, que a gente falou de 40 anos para cá. E isso, provavelmente, é o que vem alimentando essas estatísticas que a gente está falando. Então, vamos fazer uma simples comparação. Como é que nossa vida ficou? Ela ficou instantânea. Diferentemente da década de 40, em que a gente revelava uma foto e esperava saber se prestou ou não, agora eu tenho imediato. Isso é muito bom, mas tem um preço. A vida ficou superficial. Todo mundo agora quer mostrar o seu melhor. E todo mundo pensa que a vida do outro é melhor do que a sua. Então, a vida ficou superficial. E ela ficou rápida. Você tem que dar resultado rápido, você tem que ser bom em tudo. Não é assim. Isso vai lhe empurrar para transtornos mentais. É isso que a gente está vendo por trás do consultório. Eu sou oftalmologista e todo paciente de primeira vez, eu pergunto que medicação você está tomando. Não é raro, é mais do que comum eu pegar jovens tomando antidepressivo. foi aí que a gente parou e disse, o que está acontecendo? Todos os jovens que estão entrando no meu consultório, eu tenho uma estatística, 60 e poucos por cento tomando algum antidepressivo. O que está acontecendo? Na minha época, eu não era assim. Então, é essa a preocupação que a gente tem. Até o ponto de que o próprio amor ficou artificial. Alguém conhece esse filme aí? Recomendo que todos assistam. Eu não vou dar nenhum spoiler aqui, não, mas assistam esse filme. Esse filme aqui, ele é, eu acho que um dos maiores visionários são os cineastas. Ele fala aqui justamente o que a gente vai se transformar, que já está se transformando. Ou a gente trabalha com essa juventude em simplesmente falar isso que eu estou falando para a pessoa começar a se proteger. É isso que eu quero falar para vocês aqui. Todos conhecem, não é? James Brown, foi o precursor da Soul Music, disse que foi o ídolo de Michael Jackson. Ele é de uma geração bem antes da minha. E olha o conceito que ele disse. Amor não é aquilo que te deixa feliz, calmo e tranquilo. O amor, o nome disso é Rivotril. O Rivotril é uma das medicações mais vendidas hoje no Brasil e no mundo. Certo? Por falta, por excesso de ansiedade. Ok? Isso não é normal. Algo está errado. E aí eu vou agora entrar na justificativa. Ah, você está falando isso, está falando em depressão, está falando em ansiedade, está falando em suicídio. O que é que tem a ver isso com as redes sociais? Esses dois pesquisadores, em 1954, eu não estou falando de 2004, não. Eu estou falando de 1954. Esses dois cientistas fizeram um experimento bem interessante. Eles pegaram ratos, colocaram um eletrodo em uma determinada área do cérebro do rato e, quando ele dava uma descarga elétrica, esse rato entrava em êxtase. Promovia uma sensação prazerosa no rato. E aí, o que é que eles fizeram? Eles colocaram uma alavanca em que o rato condicionou que toda a vida que ele batia naquela alavanca, a descarga elétrica promovia o que nele? Prazer. E aí, o que é que os ratos começaram a fazer? Deixaram de comer, deixaram de acasalar, deixaram de fazer tudo, até de dormir para ficar batendo na alavanca. tem algo semelhante que a gente deixa de dormir, deixa de namorar? Tem algo semelhante? Tem. Aquelas gerações que eu falei, a geração Z passa em torno de quatro horas na internet e nas redes sociais. É nossa alavanca atual. E o que é que produzia a descarga elétrica no rato? produzia essa substância chamada dopamina. A dopamina, ela produz em você uma sensação de prazer. E ela é produzida lá no centro de recompensa. Então, quando você vai assaltar a geladeira à noite, que você vai lá e tira uma colher do pudim e come, aí você só vou comer essa e volta para a cama. É ela que faz você voltar e tirar outra colher, porque é o sistema de recompensa. E isso não é ouvir dizer, não pessoal, isso é ciência. Isso aqui é a região chamada mesencefalo e uma região dentro dele chamada tegmento. É aí que a dopamina é produzida quando você sente prazer de ser recompensado. Então, o que é hoje a nossa alavanquinha do ratinho é justamente, são justamente nossas redes sociais. Quando você posta uma foto, ninguém curte. Você diz, poxa, aí você posta outra, você vai na alavanquinha esperando produzir o quê? Dopamina e não produz. E aí, ansiedade, entro de novo pra ver quantos entraram pra curtir o que eu fiz. ninguém curtiu. Meu humor cai. Não é isso? Então, o Facebook passou a ser uma droga. Eu não estou, entendam o que eu estou falando mais uma vez, não estou atacando as redes sociais, eu apenas estou dizendo a maneira que ela está sendo utilizada. E passou a ser realmente um vício. Está certo? Até o ponto, não sei se vocês conhecem, tem um erro de português, mas eu tirei diretamente da internet, que o próprio, um dos caras mais inovadores dos Estados Unidos, compara as redes sociais a uma droga. Ele está certo. Tem trabalhos científicos que comprovam que o efeito que causa em você é um efeito com produção de neurotransmissor. Isso é comprovado, não tem o que se questionar. Até o ponto de que hoje a medicina já categorizou uma nova síndrome. ou seja, já se tem hoje uma síndrome justamente para isso. Quando a gente diz aí nessa ilustração, existe uma síndrome hoje chamada FOMO. Alguém já ouviu falar nessa síndrome? Não? Mas talvez alguém tenha algum sintoma dessa síndrome. A síndrome é, vem do inglês, que é Fear of Missile. É o medo de estar perdendo algo. Se eu tirar o celular de vocês, vocês, eu tenho certeza, eu também. Eu não vou ficar tranquilo. Poxa, será que alguém mandou algo para o meu WhatsApp? Será que alguém postou algo no Facebook que eu estou perdendo? É essa síndrome. E a psiquiatria já está categorizando sintomas dessa síndrome. Certo? E aí eu vou mostrar um gráfico para vocês para a gente tentar fazer um paralelo aí. Isso aqui é um gráfico, pessoal, ó. De 2002 a 2012. O que vocês estão vendo as bolinhas é o número de empregos de nível superior. Certo? E o que tem no triângulo é o número de egressos, de pessoas que se formam no nível superior. Então, vocês vejam ali que eu tenho um hiato em 2012 de 400 mil desempregados com nível superior. Em 2016, isso mais do que dobrou. Um milhão, um pouco mais de um milhão de desempregados com nível superior. E foi o pessoal do nível superior que sofreu mais com desemprego. Se você pegar as escalas de desemprego, quem sofreu mais desemprego foi o pessoal do nível superior. Por quê? Porque o pessoal ganha mais. É o pessoal que foi mais demitido, ou não foi contratado. E aí, a gente vê exemplos de pessoas o quê? Engenheiros, desempregados, pessoas formadas nas mais diversas áreas que, acalentando aquele sonho, lembra que a gente falou? Entrou na universidade, eu estou garantido. E esse sonho acabou. Né? Lembra que a gente falou? A família, os pais, diziam, passou no vestibular, agora eu estou tranquilo. Não. Não. Não está mais tranquilo. Isso não é uma característica só do Brasil, não, tá? Se você pegar todos os países, olha a Grécia em que Estado está, né? Então, está bem pior do que a gente. E aí, chegou o ponto até de algumas pessoas chamarem as universidades de fábrica de desempregados. E é o que está ocorrendo. Quem aqui, eu não vou, quem aqui está trabalhando na sua área? Levanta o braço. Grosseiramente, eu diria que 25%. 25% das pessoas. Certo? E aí, o que é que acontece? Se a gente for para o Japão, não sei se vocês sabem, mas o Japão sugeriu acabar com toda a área de humanas. Alguém soube disso? Soube? Japão pede para as universidades cancelarem os cursos de humanas. Por que o governo japonês está fechando cursos de humanas? Governo japonês pede cancelamento dos cursos de humanas na universidade. Por que, pessoal? Fizeram um estudo. A quantidade de empregados que eu tenho é suficiente para a demanda que eu tenho. Então, para que eu ficar investindo bilhões para formar desempregado? Então, fecha. É a situação que a gente está. E o Japão está fazendo isso. eu não sei se revogou isso e estão em debates, mas aconteceu esse debate. E aí, isso aqui é uma formulazinha para justificar mais uma vez que é sucesso é igual a resultado menos expectativa. Como a gente se tornou rápido, instantâneo, não é isso? Então, eu tenho que ter sucesso rápido. É o que a sociedade diz para a gente. Eu não tenho que ter sucesso rápido. Quem disse que eu tenho que ter sucesso rápido? Eu tenho que ter sucesso rápido às custas da minha saúde mental? Você quer trocar isso? Beleza. Quero pagar o preço. Tudo bem. Só que se você aumenta a expectativa demais, você gera o quê? Ansiedade. E se o sucesso não acontece, você gera o quê? Depressão. estão vendo aí, pessoal? Bate com as estatísticas, bate com a fisiologia de neurotransmissor e bate com os resultados que a gente está vendo. Então, é isso que a gente quer alertar aqui. Não estou aqui dizendo que não é para empreender, não estou dizendo aqui que não é para usar a rede social, mas existe um fantasma rondando uma geração e que ninguém está fazendo nada. A ansiedade tem um trabalho interessante nos Estados Unidos. Preste bem atenção nesse trabalho. Eles pegaram todas as pessoas que tiveram diagnóstico de depressão. e voltaram dez anos para estudar essa pessoa. Quase todos eram ansiosos, maltratados, maltratados medicamente falando. Deu para entender? Então, a depressão não é o início, a depressão ela é o final, é a exaustão da ansiedade. Deu para entender isso? A depressão é quando você chega e diz assim, cara, não aguento mais não, já me exauri, eu me entrego. Depressão é isso. Então, a gente tem que combater a depressão? Não. A gente tem que combater a ansiedade. E o Brasil é o país mais ansioso do mundo, com 9,8% da população com ansiedade, transtorno de ansiedade generalizada e outras coisas mais. Olha o que está acontecendo. Medicina da U se mobiliza por tentativas de suicídio. Como é que pode? Um dos cursos que as pessoas mais almejam, depois que entra a pessoa se mata. Tem algo errado. Está aqui, suicídios em faculdades de medicina do BH preocupam alunos. A gente está fazendo um projeto, eu sou professor da UFRN do curso de medicina. A gente está fazendo um projeto para tentar ver o que está acontecendo. Tem algo errado, pessoal. É isso que a gente quer chamar atenção. E aí, quem não já escutou isso, né? Me formei ano passado, não sei se faço um após, não sei se vai abrir concurso para professor substituto. Ah, eu vou abrir uma startup. E aí, junto a essa falta de perspectiva que a universidade não responde mais, né? Essa ansiedade de dizer que você tem que ter sucesso a todo custo, né? E aí, em contrapartida, vem um mercado que diz, venha para cá que você vai obter sucesso. Você vai ser milionário. E aí é que mora o perigo. Está aqui, ó. É oferecer uma alternativa factoide. Eu vou provar para vocês, tá? Não estou dizendo que não é para ninguém abrir startup e nem empreender, mas com o pé no chão. No chão. fazer startup com dinheiro de papai é ótimo. Eu quero ver você fazer startup ganhando seu dinheiro e pagando suas contas. Então, é muito bonito falar em startup, não, eu estou no seu que, tal, me mostra a sua receita. Quem é, de onde vem seu dinheiro? Se não pensar assim, pessoal, a gente vai estar criando malefícios para a juventude, tá certo? E eu vou provar aqui. ninguém conta isso, ó. Você vai achar uma pepita de ouro, mas não vai, alguém sabe onde é isso aqui? É porque só tem jovem aqui, né? Não que Flávia não seja Flávia, eu lhe daria a faixa etária bem inferior, mas vocês sabem o que é isso aqui? Serra pelada. Então, o pessoal disse que você vai achar uma pepita de ouro sem precisar ir para aqui. Vocês sabem que cada pontinho aí é um homem que passava quatro meses sem tomar banho. Então, pessoal, ter sucesso não é fácil. Se fosse assim, o caos se estabelecia. Tá? Então, não venda como o Eldorado. O caminho é longo, o caminho é árduo. Agora, você, sabendo disso, você se arma, né? Se você vai atravessar o Saara, você vai ter que juntar água. Aí, o cara diz, não, pode ir. Tem água de um em um quilômetro. Tem, 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 tem muito. Então, chamar para o Eldorado sem dizer o caminho é muito fácil. E aí, a gente tem que tomar cuidado com a coisa chamada efeito manada. Tá? O que que acontece? Isso é normal. tem outro trabalho feito na década de 50 também. Na década de 50 ela foi marcada por trabalhos psicossociais. Então, o que é que eles viram? Se amanhã tiver outra palestra aqui, se vocês chegarem e puderem escolher o seu local, vocês vão escolher o mesmo. Sabia disso? Sabia disso? O pessoal ali, eu disse o instinto gregário. Isso é normal do ser humano, isso chama-se instinto gregário. Então, esse cara fez um trabalho, Solomon Ash, ele fez um trabalho em 54. Olha que coisa interessante. Ele contratou atores e mostrava linhas de diferentes tamanhos. E você entrava, o resto tudo era ator e só você não era ator. Aí ele perguntava, essa linha que você está vendo aqui é do tamanho de qual dessas três? todos os atores mentiam, diziam que era de outra. O cara olhava e dizia, poxa, não é dessa não? Aí todo mundo, não, nitidamente maior do que aqui estava apresentado. E o que acontecia? Apenas 30% manteve, manteve, não, está errado, é o que eu estou dizendo. 70% trocaram a opinião pelos atores induzindo mostrar a eles, ele vendo que a linha era diferente o tamanho, mas ele disse, eu acho que estou errando em alguma coisa. Então, esse é o instinto manada e a gente tem que tomar cuidado. Isso aqui é bem interessante, pessoal, olha, esse cara foi Goethe, é um cara, um escritor que inaugurou o romantismo na Alemanha. Olha que coisa interessante. Ele lançou um livro chamado Sofrimento do Jovem Werther. Esse livro foi lançado no século 18, 1700 e alguma coisa. E nesse livro era a história de um jovem apaixonado por uma moça, que essa moça era prometida e se casou com outro. E o livro todinho é esse cara chorando por causa que não pode casar com a mulher que ele ama. E no final, ele comete suicídio. o último capítulo do livro é refinado como ele programa o suicídio dele. Naquela época, no século 18, não tínhamos o que? Televisão, não tínhamos rádio, então livro e jornal eram o meio de comunicação. Depois que o livro foi lançado, teve uma onda de suicídio na Europa. Certo? Então, você pode ser influenciado e se você está vulnerável, a coisa piora. Tem alguns países da Europa que não é permitido divulgar suicídio, porque isso chama-se efeito verter. Certo? E daí que o mundo começou a criticar isso. Ah, mas educa. não é a maneira de educar. Se alguém vulnerável, você normal, tudo bem, mas alguém vulnerável vendo isso, ela vai se encorajar. Ela vai dizer, eu não estou só, é isso que eu quero. Certo? Então, temos que ter cuidado com isso. E aí, eu vou comparar uma coisa aqui. Indústria farmacêutica, uma das coisas mais difíceis de você ter sucesso, as empresas. De cada 30 mil moléculas estudadas, apenas nove chegam no mercado. vocês investiriam na bolsa disso aqui? Não? Alguém investiria? Você investiria. 30 mil para nove. Certo? Índice de sucesso, 0.03. Se a gente for fazer um cálculo. E naquela ali, você investiria? 0,0,0,0,6. Ali é startup. E ali tem um falso negativo. Ou seja, ali é o número de startups pelo número que estão aceleradas. Não é nem o que está no mercado. É isso, o índice de sucesso. Então, o que é que a gente, estando aqui, em Natal, um dos estados mais pobres da federação, na região mais pobre do país, num país terceiro mundo, o que é que a gente pode fazer para que isso melhore? não é? Então, a gente está num sistema árido, pessoal. Eu não posso chegar para uma juventude que está se formando, que não tem emprego e dizer, venham, eu vou lhe mostrar a terra prometida. Isso não é assim, pessoal. Eu vou gerar pessoas deprimidas, ansiosas, vocês já sabem disso, deprimidas, e que vão chegar nos seus 40 anos dizendo, eu não sou nada. E não é assim. a gente tem que ter outro olhar, a gente tem que olhar as coisas de outra maneira. Tem obstáculos? Tem, tem muitos obstáculos. Eu comecei a empreender dentro da minha faculdade, meu pai não tinha dinheiro para me dar os livros de medicina que eram muito caros. Eu comecei a desenhar e fiz um atlas e começou a vender e começaram a xerocar. Eu digo, opa. Então, o empreendedorismo para mim veio de forma natural. Mas ele pode vir de fora para dentro? Pode. As empresas podem chegar e dizer assim, eu quero que você daqui para o final do ano me traga uma ideia de um novo produto. O post-it foi assim, o band-aid foi assim, a cola em bastão foi assim. Mas a gente não pode vender como? É fácil. Então, o primeiro conselho para vocês, tenha autoconhecimento. Muitas vezes você está migrando para um negócio que você tem paixão por isso e ninguém que está aqui diz, não vai dar certo. então comece a enxergar o que os outros veem em você, não o que você vê. Porque você vai vender para os outros, você não vai vender para você. Concorda? Tenham ídolos. Agora, ídolos que você tem acesso e que você tenha confiança. Que saibam o que estão falando. Certo? Estude. Não tem nada que seja construído com solidez que não tenha sido construído com o tempo. Cuidado com o efeito manada. Eu digo para os meus alunos, quando você vê todo mundo correndo para um canto, saia. Empreendedor não entra em fila, ele faz fila. Exatamente. Cuidado com esse termo aqui, esse termo aqui é perigosíssimo. Eu vejo alunos dizendo, validação, validei minha ideia. Você validou a ideia de quê? Qual foi a estatística, qual foi o teste estatístico que você fez? Não, eu liguei para... Validação é isso para vocês? Validação dentro da medicina, vocês não têm noção do que é. Eu tenho que, eu tenho que provar que meu negócio não dá certo. No empreendedorismo, o cara quer provar todo custo que dá certo. É o inverso. Eu tenho que ser o advogado do diabo do meu negócio. Eu que tenho que dizer, eu estou enganando, o meu produto não presta. Não ficar dizendo, quando eu chego para uma pessoa mais experiente, o cara diz, cara, isso não vai vender e eu ficar bravinho com ele. O cara não quer me... Não, cara, eu estou dizendo o que eu acho. Não é? Então, validação, existe muito falso positivo e falso negativo. Vocês acham que o Uber, se fizesse uma validação em Natal, ele iria para frente? Hein? Vocês acham? Claro que ia dizer, lona, não vai, mas, vende goela abaixo depois. cuidado com isso aqui, sócio. Já perdi noites de sono e quase perdi tudo que tinha por causa de sócio. Todo mundo tem medo de sentar e fazer um contrato no início com medo de perder o colega, porque eu preciso dele. Eu tenho medo de mostrar um contrato e o cara, eu perder, fechar portas, mas, enquanto o menino é pequeno, está chorando e dando trabalho, ninguém quer. mas, quando a coisa cresce, aí é que vem os problemas. Tenha network, é muito importante, network saudável, benéfico. Milagres acontecem, mas não é da noite para o dia, não. Então, tomem cuidado com essas propostas mirabolantes que você vai ficar, a gente já esteve dentro de uma multinacional, uma das, a maior do mundo durante dez meses e não deu em nada. Então, não é o fato de ter investimento, de ter uma grande multinacional lhe patrocinando que isso vai dar certo. Não se engane com isso. Cuidado com o bucite, que é a inflamação na bursa do ombro, tapinha nas costas. Fama não paga conta nenhuma. Sair em televisão não paga o Uber que eu tenho que voltar da entrevista. Está certo? Tenha uma renda, independente do que for. não larguem os seus empregos para empreender. Você não se sustenta. Vocês vão perder namorada, vão perder namorado, parceiros, pai, mãe. Não invente. Já chegou aluno para mim e disse, meu pai recebeu o fundo de garantia, eu vou abrir um startup. Eu digo, meu amigo, não faça isso com o seu pai, não. Seu pai é uma pessoa tão bacana. Está entendendo? Estude, vai estudar, vai ver. Depois de você estudar bem, se a startup for o que você quer, aí você vai. cuidado com o passionalismo. Quando eu tenho muita paixão pelo negócio, eu não vejo os erros do meu negócio. E é aí quando eu dou um conselho para você e você não aceita, porque sua paixão é tão grande que você não aceita os defeitos que eu boto no seu produto. Se a galinha dos seus osos morreu, e daí? Se você foi capaz de criar um grande negócio, você não é um grande empreendedor, você vai criar outro. meu primeiro produto, eu achava que ia ser o máximo. Hoje, eu não compraria por nada. Entendeu? E tem que ter resiliência, pessoal. Ah, não desista nunca. Não, tem hora de desistir, sim. Tem hora de dizer, cara, cansou. Eu tenho um colega meu que é um baita do empreendedor. Passou num concurso agora que tem um baita salário. Ele disse, Hiroshima, acabou, cara, não dá para eu ficar. aí eu digo, beleza, cara, vá ser feliz. Certo? E aí, eu quero agradecer a atenção de vocês que eu sei que é meio corrido e queria abrir para alguma pergunta. Eu estou aqui à disposição para vocês, tá? Para, eu acho que é a Júlia que está com o microfone aí, não é, Júlia? Alguma pergunta? Ali, ó. Bom dia. Bom dia. Prazer, Hiroshima. Meu nome é Otto. Atualmente, eu sou empreendedor e eu estou abrindo um negócio que bate bem de frente com o que você expôs. E eu acho importante essa questão do debate para questionar, até porque nós somos aqui jovens e temos para questionar as coisas que são importantes da gente. e eu queria dizer, eu parabenizar a sua palestra, claro, é importante, sim, abordar assuntos como ansiedade, depressão, como reflexo dessa busca da sociedade incansável por resultados imediatos e o sucesso através de startups, empresas, porque é o que o empreendedorismo de palco mostra para a gente. Isso. E a gente recebe isso de uma forma bombardeada todos os dias. Mas, eu gostaria de falar um seguinte ponto, que apesar de ser importante também conscientizar a população, conscientizar os jovens através de tais temáticas, de abordar tais temas, eu acho também importante focar que, além do autoconhecimento que você falou, é importante também ter a inteligência emocional bastante aplicada em diversas áreas de atuação. Porque muitas pessoas nem acreditam, inclusive aqui em Natal, que se pode empreender em diversas áreas de atuação, direito, saúde, engenharia e tudo mais, mas não sabem lidar quando o sucesso vem. Então, assim como é também importante a gente focar de quando o sucesso vem, quando ele não vem, quando ele não vem, acontece alguma coisa de errado e a pessoa se desespera. Mas, quando vem, você também pode se desesperar. E muitas pessoas não pensam nisso, entendeu? E hoje, a minha pergunta seria, o que é que você fala para os seus alunos, estudantes de medicina, quando algum, caso alguém já perguntou, perguntaram, Hiroshima, se eu quiser empreender hoje, qual é a sua maior dica? Qual é a maior frase que você pode me falar? Olha, dentro do curso de medicina, falar em empreendedorismo é você falar uma língua completamente diferente. não existe empreendedorismo dentro do curso de medicina. Agora que a gente está começando a falar. Então, quando eles querem, a primeira coisa, saia do seu habitat natural. Se você for conversar com médicos, você não vai, porque não tem uma cultura de empreendedorismo dentro da academia. Então, hoje eu sou médico, mas eu falo o mínimo com médico. Eu falo com engenheiro, design, músico. Eu converso com esse pessoal. se eu for conversar com médico, então a primeira dica que eu dou para os meus alunos que querem empreender, cara, saia do seu rebanho. Saia do seu rebanho. Todo mundo aqui está no efeito humanada, está pensando todo mundo igual. Tenta se distanciar. Quando você começar a conversar, cara, eu converso com designers e os caras, ele tem uma solução que é para mim dentro da saúde. Você está entendendo? que jamais eu ia encontrar conversando com médicos. Então, hoje, eu tenho um portfólio de que a última pessoa que eu converso é médico. Então, é o conselho que eu dou. Está certo? Mais alguma? Oi, Hiroshima. Como é seu nome? Otto. A observação foi bacana, Otto. Oi, Hiroshima. Bom dia, meu nome é Paulo. Meu nome é Paulo, eu sou publicitário. Gostei muito da sua palestra, parabéns. me chamou muito a atenção que é, como eu trabalho na área de planejamento, eu estudo muito o hábito de consumo, as pessoas. Me chamou a atenção e eu também já tinha visto sobre esses índices de depressão dos jovens, das pessoas que saem das universidades e se deparam com desemprego. E tem um fator que me chama a atenção também e que eu coloco, queria compartilhar para saber se entra nesse seu raciocínio. por nossos pais, nossos avós terem tido esses hábitos e esses anseios do passado de obter o sucesso através da entrada da universidade. Hoje, muitas pessoas, ao terminarem a escola com 17 anos, sentem a obrigação de fazer um vestibular passar e entrar. E muitas delas, na maioria, nem sabem de fato o que realmente querem fazer. Não tem a maturidade real para fazer isso. Eu digo porque, por experiência própria, eu tentei dois vestibulares, não passei, decidi trabalhar, vim entrar na universidade com 21 anos e me formar com 25. Então, hoje, eu tenho um sucesso na minha carreira, eu trabalho na maior empresa do Rio Grande do Norte e vejo que muitas pessoas que trabalham na minha área não se sentem felizes. E a maioria delas são jovens que saíram do colégio, entraram na universidade, se formaram aos 21, 22 anos. E aí, será que é isso mesmo que eu quero? E muitos decidem sair para achar concurso. Então, você, você meio que dedica parte dessa depressão, dessa ansiedade a essa prática? Você já respondeu a sua pergunta. Ou seja, qual é o choque que tem aí, por exemplo, se eu não me formasse, para meus pais isso era o terror. porque na época deles o sonho era a universidade. Concorda? E não estou entrando no mérito de ser ou não ser, mas a questão é, eu estou realizando o desejo de outros. Não é? Eu estou desejando... o maior ilustrador da área médica, ele queria ser artista plástico e o pai obrigou ele de ser médico. Ele se tornou o Michelangelo da medicina, Frank Netter, e criou um negócio, empreendeu, ele fez uns desenhos para a CIBA, um laboratório que já foi extinto, isso depois da quebra da Bolsa de Nova York, ele fez dois desenhos e cobrou mil dólares e o laboratório entendeu errado e pagou seis mil dólares. Ele, opa, não está errado, não? Ele disse, não, não são seis desenhos? Ele tinha cobrado mil por todos os desenhos, mil dólares, e eles entenderam que era mil cada um. Então ele passou a ser médico mais ilustrador, artista plástico. E é um cara conhecido na humanidade. Então, assim, a gente tem esse reflexo que você falou, eu estou tentando fazer o desejo dos outros, que é até normal, a gente é jovem, meus pais nunca chegaram para mim para dizer, você vai fazer isso. Eu disse, vou fazer primeiro engenharia mecânica, papai. Massa. Eu digo, não, vou fazer agora arquitetura. Massa. Fazer medicina. Tudo bem, faça o que você quer. Lá em casa foi assim. Respondi a sua pergunta? Bom dia, Hiroshima. Bom dia. Me chamo Jonathan, eu faço graduação em ciência e tecnologia. Certo. O professor Glaucio, meu orientador. Está muito bem orientado, está vendo? Tem ídolos. Glaucio é um dos meus ídolos. A gente hoje em dia vê que as universidades, ela está um pouco sucapeada. E a gente tem que seguir, hoje a gente vê na linha do empreendedorismo que a gente tem que seguir um perfil interdisciplinar, e não aquele perfil linear. Que eu acabei de dizer ali. Exatamente. O que você acha que as universidades estão fazendo hoje? Elas estão destruindo ou estão construindo esse lado empreendedor? Cara, melhorou muito. A gente não tinha, hoje a gente tem lá um mestrado de inovação. O primeiro mestrado de inovação do Brasil. É o nosso. A gente está tentando mudar ainda um mestrado jovem e a gente quer que, para você sair, você tenha um CNPJ. Ainda tem uma grande estrada. Mas a gente tem que sair um pouco da academia. Glaucio diz uma coisa fantástica, que é o quê? A gente tem que fazer ciência de forma empreendedora e empreender de forma científica. Essa frase é fantástica. Então, o que a gente fez? Eu compartilhei com ele agora um artigo que o Brasil está lá na cabeça de publicação científica e na parte de inovação está lá embaixo. Então, tem uma incongruência. Como é que você produz artigo científico, que teoricamente é conhecimento, e você não inova nada? Então, tem uma cultura de publicação científica que, no final das contas, não dá em nada. Se você pegar, eu vou chutar aqui, sem medo de errar, 99% das teses de doutorado você espreme, não dá em nada. Nada. A sociedade não se beneficia de nada disso. Então, a gente tem que mudar essa cultura. Agora, se eu tenho um cara que vende, não estou ganhando nada com isso, picolé de caicó, e ele põe lá um negócio que espanta o mosquito da dengue, esse cara tem que ser... Você está entendendo? O benefício que ele causa para a sociedade que ele está inserido. Agora, publicar trabalho, isso tem que mudar. E aí, o que acontece? Você tem as instituições sob a batuta da CAPES. E a CAPES só aceita se foi isso. E aí, a gente tem que obedecer esse sistema. Ok? Mais alguma? Hiroshima, bom dia. Me chamo Igor. Bom dia, Igor. Eu estava querendo vir assistir a palestra do começo, mas só que não deu porque eu estava na batalha de drone. Mas só que, tipo, eu estava ali disputando, eu achei super interessante aquele tópico que você falou do efeito manada. que, para mim, o efeito manada é, tipo, eu assisti uma palestra de empreendedorismo no Senac, no César, alguma coisa assim do tipo, que eles falavam que, para você ganhar dinheiro, você tem que fazer o que as outras pessoas não querem fazer. Tipo, nos dias de hoje, muita gente se ilude fazendo, me desculpa aí quem faz, Rinode, Eudora e muitas outras multiníveis que existem por aí. Aí, só que, tipo, eu sou um tipo de pessoa que gosta de empreender, mas só que do modo diferente, como eu aprendi lá. Eu gosto de fazer aquilo que as outras pessoas gostam de fazer. Então, para empreender agora, o meu novo empreendedorismo, que foi o que eu fiz. Eu abri uma rede de turismo virtual, coisa que ninguém quer fazer. Então, eu tenho de lucro mensal de R$ 4.800 a R$ 5.000 por mês, livre, sem ter nada, que foi um dos tópicos que o palestrante apareceu na palestra. que o empreendedor, no dia de hoje, ele não pode ter nada dele. Ele é mais lucro para você hoje terceirizar, fazer com que outra pessoa preste serviço para você do que você ter o serviço. Porque se alguma coisa der errado, o gasto não vai ser seu, vai ser da pessoa que você terceirizou. Isso está correto? Correto. Você falou aí, no final das contas, receita. Lembra que eu falei aqui? Isso. Você está tendo receita, bola para frente. É isso aí. agora lembrar que você tem que não achar que está tudo bacana. Não, nunca. E estudar e ver como é que isso pode ser ampliado. Mas é isso aí que você está falando. Beleza. Beleza? Mais alguém? Não? Não? Pois não. Bom dia, pessoal. Bom dia. Filipe. Sim, Filipe. Diga, Filipe. Eu sempre gostei da área médica e quis trabalhar... Qual é a sua formação? Eu estou me formando em ciência da computação. Beleza. Mas eu tenho uma paixão pela neurologia. Certo. Então, eu decidi ir para o curso de computação para uma questão de inversão de cursos. Certo. Para depois seguir para a medicina. Isso... Tem muito, sabia? Já? É. Gente fazendo isso aí. Ainda bem. E com isso, para a minha família, isso foi taxativo. Principalmente para os meus avós. Para os meus pais, não tanto. Mas para os meus avós, foi demais. mas trabalhar, ver na medicina uma oportunidade de negócio. Neste caso, eu posso empreender na computação trabalhando na medicina e desenvolvendo um produto. Claro. Claro. Só que, no meu caso, foi para a tese de TCC, o professor achou um projeto muito grande e eu precisaria de um corpo muito grande para desenvolver esse material. É uma preocupação plausível. Foi justamente a preocupação do meu professor que seria uma tese muito mais para frente para desenvolver. Então, como é que eu posso trabalhar o melhoramento de um produto que eu só tenho a ideia e sei que eu vou precisar de um corpo muito grande para o desenvolvimento dele? É. O que eu recomendo é o seguinte. Primeiro, você tem que ver se o produto que você quer gerar, alguém quer comprar. Vai resolver algum problema. Só, antes de responder a sua pergunta, o oftalmologista que criou o olho biônico, não é o oba-oba de um olho, não. É um chip que põe na retina. Eu estive com ele ano passado, ele é brasileiro e fez esse chip na Alemanha. E alguns cegos voltaram a ver vultos, todo mundo, ah, voltou a enxergar. Não, não é assim. Consegue identificar, por exemplo, se colocava uma banana, ele olhava para a banana, ele dizia, a pessoa que estava com o chip, o que você está vendo? Ele fez uma coisa curva. Se for uma fruta, é o quê? Aí ele diz, é uma banana, mas ele não tem condições de ver a banana, mas já é um grande avanço. E ele era um engenheiro e depois fez medicina, o que você está falando. Eu sempre, eu já fiz a mesma coisa que você, querer abraçar o mundo com as pernas. Foca primeiro numa etapa do projeto, resolve ela, depois vai para outra, porque senão, daqui que você vai rebanhar o mundo todinho, essa tecnologia já passou. entendeu? No caso, hoje, eu estou abrindo empresa, já é no outro setor, setor de energia solar. Porque justamente essa necessidade de empreender por questões de família e tudo mais, e manutenção pessoal. Então, estou indo para esse negócio, mas mantendo aquilo e sempre trabalhando. o que eu disse, tem uma renda. Não tem como, cara. Quem estiver aqui é um privilegiado, mas você empreender, não, eu não tenho renda, eu vou empreender. De onde, cara? Você não se sustenta. Não tem como. Você tem que ter um alicerce. Então, assim, você está perfeito, ou seja, está fazendo lá, estou me garantindo. Eu costumo dizer que é igual a você, você já pulou de uma canoa para uma pedra? Num rio? Eu já abri o talho aqui no joelho e levei quase nove pontos. Então, você tem que primeiro botar lá e ver se a pedra é firme. Ou você vai pular, feito eu, escorreguei no lodo, e estava a 50 quilômetros de bicicleta. Como é que eu ia voltar com um corte de nove pontos? Então, é isso que eu estou dizendo, bota o pé lá, vê se está firme, para depois estar firme mesmo, está firme, aí eu tiro. Mas, querer empreender sem renda, isso aí é gerar transtorno mental lá na frente. Porque aí você vai chegar com 40 anos, 45 anos, nada deu certo, não fez nada da vida, e aí vai começar a culpar os outros pelos seus erros. É isso que a gente vê. Hiroshima, João Paulo. João Paulo, diga. É importante, principalmente quem está empreendendo, sempre ter o plano B, porque, por exemplo, meu caso, recentemente, uma das minhas empresas, eu fechei, e ninguém lhe prepara para a sensação de derrota. Por? Ela é pesada, e quando ele fala a questão da importância de você ter uma renda, isso lhe salva muito. Mas a sensação de derrota, e se você não tiver, digamos assim, um equilíbrio emocional forte... Foge o chão dos pés. Foge. Você vai entrar dentro daquela estatística que ele fala lá do Rivotril. Isso. E, assim, quando a gente vê essas palestras de pessoal que tem o sucesso, às vezes eu me preocupo, até por isso que eu estou fazendo um alerta, vocês pensarem no insucesso e alertar aos demais que é factível também o insucesso e estarem preparados para lidar com isso, porque não é fácil. E quando você é empreendedor, você tem famílias que dependem de você, a sua responsabilidade é muito maior. E isso pesa, pesa muito na sua mente, na sua cabeça. Então, para você dormir, ficar tranquilo, sabendo que tem famílias dependendo de você, não é fácil. Então, fica essa dica aí para o pessoal. João Paulo, João Paulo, olha, é como você disse, o pessoal só fala no sucesso. O que eu preciso, às vezes, tudo bem, eu preciso saber como chegar no sucesso, mas eu preciso muito mais saber como não chegar no insucesso. Se você perguntar, eu já perdi tudo, eu já perdi tudo e é isso que você diz, o chão desaparece. E se eu não tivesse família para me dar suporte, para... Você está entendendo? Não é fácil. Então, é isso que a gente está alertando aqui. Eu chegar para um jovem e dizer, vamos aqui que você vai ficar milionário, vai inventar um negócio, pode até acontecer. mais a estatística que mostra que a chance é pequena. Então, eu tenho que dizer para ele, a chance é essa. Está disposto? Tá, então vamos. Mas sempre com aqueles cuidados que a gente falou. Ok? Beleza? Então, quero agradecer a atenção de vocês, viu? Ok, Júlio? Obrigado. Obrigado.